João Dão é obrigatório falar senhor nas abordagens? sempre tive essa dúvida como assim? eu chamar o cara? não, não, tipo eu já te respondo eu sou um cara que eu não chamo o policial de senhor, não sei se tá certo, se tá errado mas eu chamo pelo nome qual que é o seu nome? é Sargento Garcia então, Garcia é de boa, não é obrigado não é se você quiser às vezes o cara é um policial cabeça branca aí é questão da educação eu vou falar pra você ou às vezes você chama ele de senhor e fala tá me chamando de velho? pode ser, não tem necessidade, não tem obrigatoriedade não tá respondido aí João Dão um barbudo na cozinha mandou de novo capitão, sou teu fã, tem 42, você mandou duas vezes a mesma coisa? então não precisa mandar mas não sabe pra um barbudo na cozinha valeu barbudo, tamo junto obrigado irmão, tamo junto Vinícius Lima, salve aqui do Jaguaribe The Hit décimo quatorze de Osasco Jaguaribe é o bairro lá de Osasco é quebrada, valeu rapaziada de Osasco, obrigado aí por tudo os policiais, principalmente meus professores estão aí Matheus G Silva o que o senhor acha se a PM o que o senhor acha se a PM tivesse treinamento com unidades de elite renomados como a SWAT ele falou um monte de nome aqui em inglês mano, então beleza, vamos lá mano, SWAT essas paradas é bom meu, é bom em filme americano véi se esses caras viessem ser polícia aqui esses caras morriam em uma semana o cara no Brasil o soldado da Rádio Patrulha esse cara é o verdadeiro herói mano porque trabalhar lá nos Estados Unidos onde a lei o cara desacatou um policial fica 10 anos preso lá véi aqui os caras na quebrada querem ir pra cima do polícia tomar arma o cara que é aqui no Brasil o cara é herói véi principalmente o cara da Rádio Patrulha trabalha ele o parceiro ali se não for um cara que saiba se impor vai maluco se vier pra cima vai tomar e tal se o polícia for meio não sei o que os caras são engolidos véi então respondendo a pergunta do nosso amigo aí cara isso aí é ilusão se eu vier SWAT aqui os caras vão olhar a realidade e falar mano vocês são muito mais zica do que eu porque lá a lei funciona o poder judiciário funciona a população respeita o polícia pra caramba aqui é diferente véi então deveria ser o contrário o soldado da PM aqui devia ir lá ensinar os caras a ser polícia tá respondido aí sua pergunta Matheus Banzai podi 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 tchau 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 Obrigado.